Neste sábado 17 de junho está acontecendo uma ação transformadora aqui na Orla de Capitólio onde foi organizado um mutirão para reconstrução e embelezamento aqui onde após janeiro um alagamento foi tudo destruído. Nós estamos aqui para conversar com as pessoas que estão participando desta ação. O mutirão na Orla é uma ação dentro de um programa maior, o Projeto Arca que tem como gerente executivo Enzo Arns que desenvolve trabalho de promoção do turismo nacional em outras regiões do Brasil como em Gramado. A gente passou por um momento difícil aqui no início do ano, essa região toda ficou alagada e depois disso a gente precisava abraçar esse espaço e dar para ele o valor que ele precisa ter. E esse é o objetivo desse mutirão. Nós estamos com 11 instituições diferentes da cidade que estão aqui olhando para a cidade e pensando como é que a gente pode fazer a nossa cidade melhor para a gente, para quem vive aqui e aí preparar ela para quem vem visitar e olhar para ela também de uma forma diferente. O presidente da Câmara de Vereadores, Gabriel Sansoni, falou da importância da união de todos. Nós estamos aqui enquanto Poder Público apoiando, a Câmara é parceira, a Prefeitura é parceira, está aqui todo mundo doando sua mão de obra, outras pessoas doando recursos para fazer isso aqui realmente ter o destaque que merece a nossa orla aqui. Nós conversamos com a presidente da Câmara da Mulher, Elisângela Alves e com a funcionária pública, Michele, que também prestaram apoio no movimento. A Câmara fica muito satisfeita porque nós temos um projeto que é o Capitólio Florido. Nós começamos há um tempo atrás já plantando flores na cidade e isso aqui vem de encontro com o nosso objetivo e deixar a Capitólio bem mais bela, organizada, limpinha. O movimento eu acho que inédito aqui na cidade, onde tanto o Poder Público quanto a iniciativa privada, as associações se uniram num bem comum, que é recuperar a nossa orla, que é um local que os turistas estão sempre visitando, tem aqui o letreiro. Então é um sentimento de satisfação. O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva, explicou que ainda há responsabilidade de furnas centrais elétricas com o município a serem cumpridas. Todo mundo sabe o que a gente passou aqui no começo do ano. Essa área aqui ficou inteira alagada por mais de 20 dias. Então isso, infelizmente, trouxe muitos danos. A gente, como Poder Público, a gente está no embrólio ainda com furnas em relação a tudo que aconteceu. A gente ainda tem situações que estão danificadas e o município depende desse acerto, desse acordo com furnas para conseguir resolver. Mas muitas das coisas, principalmente na questão desse embelezamento, como Poder Público a gente fica muito feliz de receber esse apoio da sociedade civil e das instituições. Como vocês podem ver, se vocês andarem aqui em Capitólio hoje, são quase 30 ruas recapiadas. A gente tem aí todos os meio-fios hoje pintados. A gente pode ver aqui, ao entorno da orla, já está pintado, que a equipe da Prefeitura fez. Então tudo isso vem para agregar. E a gente realmente, da forma como foi ruim esse alagamento, a gente fazer de uma forma positiva e dar uma mudança significativa do dia para a noite, que foi o que aconteceu. Mas agora, para melhor. Tá certo, prefeito. E com essas pendências que o senhor disse que ainda tem com furnas, pode acontecer novamente o que aconteceu em janeiro, de alagar toda a entrada aqui de Capitólio? A gente acredita que não, Roseli. Porque, assim, tem um processo que furnas perdeu, né, relacionado à responsabilidade de limpeza do canal. Não vou adiantar muito em relação ao que está sendo tratado agora, mas, assim, é responsabilidade de furnas. O Poder Judiciário já entendeu isso, né, já foi para a segunda instância e furnas perdeu. Então, assim, o que a gente precisa é que a Eletrobras, que é furnas, tenha consciência de tudo que aconteceu aqui, né, e tenha responsabilidade em cima de algo que é responsabilidade deles. Então, eu acredito que se furnas, né, der essa manutenção aqui de 5 em 5 anos, de 2 em 2 anos, que é o ideal, eu acho que nunca mais a gente vai passar pelo que a gente passou aqui. A gente tem, né, que hoje a forma como está aqui baixou muito a água, por quê? A gente vê que a limpeza, o desassoreamento que foi feito, ele foi eficiente, né, ele foi satisfatório pelo que a gente esperava. Então, para que aconteça um alagamento, igual foi, na magnitude que foi desse ano, ele precisa assorear de novo, né, então, assim, infelizmente a gente teve uma baixa muito grande, mas a gente já está providenciando aí a construção do vertedouro, né, juntamente aí com o DR, juntamente com a SEMAD, juntamente com os órgãos ambientais, para conseguir essa liberação, para que a gente consiga ter o controle dessa água agora, né, um pouco mais abaixo aqui da rodovia. Sim, prefeito, com a água baixando aqui, foi detectado alguns pontos de descarte de esgoto. Como que está essa situação? A gente já está providenciando a ligação na rede, né, Capitólio, o nosso tratamento de esgoto é recente, né, a gente inaugurou em agosto do ano passado. Realmente, a gente identificou alguns que não estavam ligados, né, então a gente já está providenciando, mas cabe ainda a nós fazer uma investigação para ver se não tem mais pontos que estão caindo na rede pluvial, né, que a gente desconfia que tenha. Às vezes, algum esgoto clandestino, às vezes, alguma ligação clandestina. Então, assim, a gente pede muita compreensão, né, e o respeito do Capitolino e da Capitolina com a nossa cidade, né, para que quando for fazer uma obra, quando for fazer qualquer coisa relacionada aí à construção, que procure, né, o município, faça tudo legalizado, que, né, tenha aí, né, tudo certinho, para que a gente consiga, né, ter uma orla bonita, ter uma orla bacana, a gente ter aí as plantas, ter, né, tudo bonito aí, e não ter esse mau cheiro, né, infelizmente, esse mau cheiro atrapalha muito. Estou aqui com o Vitor Vasconcelos, ele que é o vice-presidente da Ascatur, e também fazendo parte aqui deste mutirão. Vitor, você trouxe muitas pessoas para cá para poder também participar dessa ação, né? Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre isso. O engajamento foi super bacana, hoje a gente não tem a quantidade exata, mas com certeza a gente tem mais de 200 pessoas trabalhando, o valor investido aqui foi todo doado pelos empresários da cidade, a gente conseguiu essas doações, assim, de bate e pronto, não recebemos nenhum não, a gente não teve nenhum não nos pedidos, nas arrecadações e nas doações. Então, é muito motivante a gente poder organizar esse tipo de ação quando a gente tem apoio, quando a gente vê que o pessoal está afim de fazer mesmo, não só apoiar, mas também, aqui na hora, pôr a mão na massa, né? E a gente está fazendo intervenções aqui até de acessibilidade, o Dudu está aqui, o Dudu é cadeirante, e ele está aqui com o pessoal de obras, indicando os locais que precisa fazer o rebaixamento da guia para o acesso de cadeirantes. Então, a gente já tem um espaço aqui que é de acessibilidade, mas às vezes falta um detalhe ou outro, e a pessoa que mais precisa, normalmente, é a pessoa que consegue ter mais facilidade para identificar. Então, isso também está sendo feito, além de jardinagem, pintura, limpeza, tudo para deixar a nossa orla linda como ela merece ficar. Sim, Vitor, e esse trabalho, ele pode ser finalizado hoje ou ainda leva alguns dias? Não, a gente tem um trabalho de algumas etapas, uma dessas etapas é hoje, que é a etapa com maior presença da população, depois a gente tem uma segunda etapa no dia 7, que vai ter mais maquinário pesado, então a gente não vai ter presença de tantos voluntários por segurança, então vai ser uma equipe mais enxuta, e a gente vai ter maquinário pesado fazendo desobstrução de alguns córregos e fazendo a limpeza, e a gente está já planejando uma terceira ação mais para frente de manutenção. A gente vai plantar quase 200 mudas de árvores em toda a orla e em toda a praia de Capitólio, estamos limpando a cidade, estamos embelezando, as mulheres estão aqui ao lado plantando os canteiros, a gente está repintando o letreiro, pintando toda a área, por uma razão também muito especial, porque daqui a 15 dias a gente começa a receber aqui artistas do Brasil todo, que vão pintar grandes painéis de arte contemporânea, e vão transformar a Capitólio em uma amostra a céu aberto, e para que essas telas em branco tivessem o melhor fundo possível, a gente precisava cuidar desse espaço, então esse é o objetivo. E a gente espera muito é que a comunidade, ao perceber que ela pode fazer a diferença, que em um dia de trabalho você pode fazer com que a cidade fique muito mais bonita, que eles se motivem a fazer isso mais e mais vezes, e quem sabe a gente possa ter uma cidade toda remodelada, com todo mundo trabalhando junto.